Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o melhor ferreiro pra cada classe porque sim, nós temos 5 tipos de ferreiros diferentes em Dragons Dogma 2 e cada um tem uma especialidade pra upar as armas então pode ser que aonde você esteja upando a sua arma você tá alcançando o potencial mínimo ou você já está no ferreiro certo alcançando o potencial máximo pra arma que você quer upar então vamos lá explicar isso melhor aqui no vídeo a gente vai sempre usar em todos os ferreiros a mesma arma que é a Gemini upando pro mesmo level que é o 2 assim a gente vai fazer a comparação exata entre eles, tá certo? então vamos começar com o ferreiro Vermundiano esse tipo de ferreiro vai upar de forma igual a força e a magia das nossas armas reparem que aqui a arma tá no mais 1 e quando eu levar ela pro mais 2 ela vai ficar com 46 pontos a mais em força e 46 pontos a mais em magia upando exatamente igual cada um dos atributos e além disso, o ferreiro Vermundiano ele também diminui um pouco o peso das nossas armas quando a gente upa elas com eles e o mesmo vale pras armaduras ele vai aumentar a defesa física e mágica de forma igual agora indo pro ferreiro Elfo a gente já tem uma diferença o ferreiro Elfo vai focar no dano mágico então ele também vai aumentar o dano físico só que ele vai aumentar bem mais o dano mágico da nossa arma reparem que a gente tá usando aqui novamente a Gemini no level 1 passando pro level 2 e a força vai aumentar em 35 pontos e a magia em 53 e o peso também vai diminuir um pouquinho portanto, os ferreiros Elfos são ideais pra quem tá jogando com alguma classe mágica por exemplo, o arqueiro mágico ou o próprio mago upar armas desse tipo aqui vai ser melhor agora, indo pro ferreiro Batalhiano a gente já tem o inverso esse ferreiro aqui vai priorizar a força ao invés da magia reparem que os valores se invertem até de forma idêntica agora são 53 pontos a mais em força e 35 em ataque mágico porém, esse ferreiro ele também aumenta um pouco o peso das nossas armas e pra tudo que eu tô falando aqui o mesmo pensamento vale pras armaduras, tá bom? nesse caso, ele ia aumentar mais a defesa física do que a defesa mágica e os Elfos iriam aumentar mais a defesa mágica do que a defesa física, tá certo? e bom, chegamos ao quarto tipo de ferreiro que é o ferreiro Anão esse aqui vai funcionar de forma parecida com o ferreiro Vermundiano ele vai aumentar de forma igual a força e a magia no entanto, ao invés de diminuir o peso da arma ele vai aumentar um pouquinho porém, ele tem um fator que torna ele diferente e o melhor de todos, talvez dependendo do seu estilo de jogo que é o de adicionar poder de nocaute na nossa arma apenas o ferreiro Anão consegue fazer isso e o poder de nocaute faz com que a gente derrube os inimigos de forma muito mais rápida então isso aqui pra derrotar os chefes ajuda bastante e ele também adiciona resistência ao nosso personagem em questão ao equilíbrio percebam que ali embaixo, resistência a derrubar está aumentando ele é o único ferreiro que faz isso com os nossos equipamentos de defesa ou seja, as nossas armaduras e eu tenho certeza que você já passou raiva no jogo porque simplesmente todo ataque que o nosso personagem recebe ele se desequilibra então é extremamente interessante upar as armaduras com o ferreiro Anão pra diminuir esse efeito chato de perder o equilíbrio que o nosso personagem sofre toda hora e bom, na minha opinião por mais que ele seja um ferreiro equilibrado entre força e magia então ele não vai dar foco em nenhum dos dois eu acho que vale mais a pena a gente usar o ferreiro Anão do que os outros pelo poder de nocaute o fato de derrubar os inimigos mais rápido ajuda demais e a diferença também nem é tão grande assim de um ferreiro específico pra um ferreiro igual Anão que é dividido entre força e magia o poder de nocaute vai compensar essa diferença com certeza e bom, pra finalizar a gente tem o quinto e último ferreiro que é o Dracônico esse ferreiro aqui ele vai fazer um upgrade extra nas nossas armas ou seja, vai levar até o nível 4 porém, ele só aumenta os atributos das armas no nível 4 no nível 1, 2 e 3 a gente não tem nenhum bônus de força ou magia no entanto, ele vai diminuir em 50% o peso do item que a gente upar com ele então, por exemplo, aquele arco da medusa que aumenta em 400% a XP e é muito pesado a gente pode deixar ele bem mais leve upando com o ferreiro Dracônico essa é a grande função dele diminuir o peso e fazer um upgrade a mais nas nossas armas então a gente só vai trazer aqui uma arma padrão se ela for muito pesada e a gente quiser diminuir o peso dela ou se for pra fazer o upgrade de nível 4 tá certo? e bom, dito isso, eu acho que vocês já entenderam bem como vai funcionar cada tipo de ferreiro vou mostrar pra vocês agora aonde encontrá-los o ferreiro vermundiano a gente acha na cidade de Vennorf a primeira cidade principal que a gente passa já o ferreiro élfico a gente encontra no Jardim dos Espíritos que é o vilarejo élfico que fica lá na ponta esquerda do mapa também na área de Vermundi os ferreiros batalhanos a gente encontra principalmente aqui na cidade de Bagbatal que é onde tem o deserto mas também tem em alguns vilarejos da ilha vulcânica o ferreiro anão a gente só encontra nessa ilhazinha aqui ó que eu estou mostrando pra vocês agora e esse ferreiro a gente vai precisar fazer uma pequena quest pra liberar ele que é a mesma quest que a gente faz pra liberar a classe de arqueiro mágico já tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição e por fim, o ferreiro dracônico a gente encontra numa caverna próxima a área que liga as regiões de Vermundi a Batal nesse ponto aqui que eu estou mostrando pra vocês agora então galera, sobre os ferreiros era isso eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima valeu! valeu! valeu!